Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo de número 4 a partir do versículo de número 6, Gênesis 4 a partir do versículo de número 6, um texto extremamente conhecido nosso, mas creio que Deus vai ministrar muito aos nossos corações, amém? Gênesis 4 a partir do versículo de número 6, creio que todos acharam, amém? Amém amados? Glória a Deus. Então disse o Senhor, por que andas irado? E por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Todavia, se procederes mal, eis que o pecado já há a porta, o seu desejo será contra ti. Mas a ti cumpre dominá-lo. Senhor nosso Deus e Pai, queremos adorar o Senhor pela oportunidade de estarmos aqui lendo a tua palavra. Queremos te pedir, meu Deus, que a tua palavra produza em cada coração a 100 por 1 em nome de Jesus. Que nada nessa noite, meu Deus, nada nessa manhã, absolutamente nada atrapalhe o fluir do Senhor. Que a unção do Senhor seja manifesta em cada coração. E que ao termo desse culto nós iremos a dizer, o Senhor fez muito mais do que nós podíamos pensar ou imaginar, para a glória do Senhor. E em nome de Jesus, amém e amém. Amém queridos? Aleluia. Amados, hoje eu quero trazer uma palavra, nessa conversa nossa, falar sobre a espiritualidade e a saúde emocional. Há uma coisa que constantemente é desprezada por nós cristãos, a nossa estabilidade emocional. Mas irmãos, muitas pessoas pagando um alto preço na vida, porque não se atentaram, irmãos, para essa estabilidade. Em Gênesis, irmãos 2, se eu não me engano, versículo 7, a Bíblia fala, irmãos, que soprou o Senhor sobre o homem e o homem foi feito alma vivente. Amém? Alma vivente. Há um processo, irmãos, de aceitação que tem que existir em nós, de que a nossa vida emocional, irmãos, ela pode manipular as nossas atitudes, e essa manipulação, irmãos, tem um efeito terrível na nossa vida espiritual. Nós vimos, irmãos, aqui o caso de Caim. Caim, irmãos, ele passou por uma instabilidade emocional tão grande, tão grande, tão grande, que o levou a tomar, irmãos, uma atitude errada, que com essa atitude, ele não só desgraçou a sua vida, como desgraçou toda uma descendência. O ambiente era maravilhoso, o ambiente era um ambiente santo, na presença do próprio Deus, o próprio Deus fala com ele, ele, irmãos, tinha esse contato, mas por uma desestrutura emocional, tomou, irmãos, atitudes erradas, que o quê? Fez com que toda a sua descendência, a sua história ficasse marcada. Isso é muito sério, irmãos, muito sério. Muitas vezes nós nos baseamos, entendeu? Assim, não, está tranquilo aqui, eu estou bem, eu estou na igreja, eu estou sendo ministrado, eu estou sendo dirigido, e não observamos, que muitas vezes, estamos sendo manipulados, irmãos, por uma emocionalidade fragilizada. E as consequências da nossa vida, estão batendo na nossa cara. E nós estamos dizendo, onde é que o Senhor está, meu Deus? O que está acontecendo comigo? Por que isso não aconteceu comigo? Por que isso aconteceu comigo? Por que eu não estou me saindo bem aqui? Ou por que eu tive problema nessa área? Coisa, irmãos, que Deus está falando, e ministrando, e dizendo, acerte a sua vida, guarde o teu coração, sobre tudo o que você tem que guardar, guarde o teu coração, e várias e várias outras palavras, na Bíblia, irmãos, do Senhor, que nos orienta a isso. E às vezes temos problemas seríssimos, seríssimos, porque não observamos isso. Vivemos uma geração, irmãos, e quando eu falo, vivemos uma geração, exatamente depois dessa revolução industrial, irmãos, o homem passou muito a ser o centro do teu eu. Raramente, irmãos, nós conseguimos conviver com a palavra assim, querido, eu fracassei. Sou amado, eu não é verdade, querido, tentei, mas Wesley, eu fracassei, tu acredita? Que isso, pastor? Sangue de Jesus tem poder e tal, por que isso, irmãos? Por que isso dói na gente? É aquela criança, irmãos, que quando ela ganha alguma coisa, o pai já vem, meu campeão, meu campeão, meu campeão, então quando as coisas dão certa, nós somos campeão, irmãos. Agora, quando as coisas dão errada, irmãos, aí as coisas complicam. Você é um fracassado? Não quer dizer porque uma coisa não deu certa, irmãos, que a minha vida vai ser ditada por aquela coisa que não deu certa. E nós entramos nessa ciranda, irmãos, de erros e acertos, ou eu errei, ou eu acertei, ou eu errei, ou eu acertei. Se eu acertei, eu sou o cara, se eu errei, eu estou lá na ralé. Irmãos, nós não vimos esse comportamento dentro das escrituras. Nós vemos sempre uma ação de fé do próprio Deus, irmãos, em relação às situações. Mas, quando no céu, irmãos, teve lá um problema, o Senhor não errou, porque teve um problema lá. Vocês acham que o Senhor errou, amados? Sim ou não? Não, irmãos. Ouça o que eu vou dizer. Problemas acontecem, amém? Diga para a pessoa do seu lado, problemas acontecem. Ou vocês não sabem, eu nunca leio na Bíblia, que um terço, um terço, irmãos, dos anjos, se rebelaram. Foi ou não foi? Aí vai dizer, que Deus deixou de ser Deus, por causa disso? Que Ele deixou de ser o Todo-Poderoso? Que Ele deixou de ser onisciente? Que Ele deixou de ser onipresente? Que Ele deixou de ser o objeto da nossa adoração? O máximo no universo, irmãos, porque houve um problema no céu? Mas, irmãos, a estrutura emocional desestabilizada, quando algo dá errado na nossa vida, faz com que nós nos comportamos de tal maneira que pensamos, eu não presto, eu não sou bom, eu sou terrível, eu não sirvo para isso, e com isso o nosso coração fica, irmãos, contaminado. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Mais uma vez, no Jardim do Éden, o Senhor investe no homem, o Senhor dá toda a condição para o homem viver bem, e de repente aparece um outro problema, foi ou não foi, amados? Sim ou não? A criação do homem, a criação de Deus, trai o próprio Deus. E mais uma vez, irmãos, Deus nos ensina sobre saúde emocional. Ele se aproxima do homem, trata o homem da maneira que deve ser tratado, tem consciência do que ele fez, irmãos, acerta o que tem que ser acertado, e vida que segue. Hoje, irmãos, nós estamos cercados de pessoas com potenciais enormes, 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 que porque, irmãos, trabalharam nisso, do certo ou errado, eu errei, eu acertei, quem eu sou, eu não serve, eu não presto, irmãos, estão com futuros comprometidos, ou comprometeram os seus futuros, porque, irmãos, não tiveram essa saúde emocional, na hora que as coisas dão erradas. Você hoje, irmãos, pode não ser o que você deve ser, mas se você trabalhar com fé, se você tiver uma aproximação de Deus estável, e uma estrutura emocional estável, irmãos, com certeza, hoje você é mais do que você era ontem, amém, amados? Aí a gente começa a trabalhar, irmãos, com uma outra teoria, irmãos, a moldagem por aproximação sucessiva. Hoje eu estou mais próximo do querer de Deus do que eu estava ontem. E o erro que eu cometi ontem, irmãos, serviu para me aproximar mais do meu objetivo, que é o hoje. Aí é uma moldagem por aproximação sucessiva. Por isso, pastor Ulisse, o senhor fala que aquele que começou o quê? Você não vai ver o senhor falando, eu comecei a boa obra e me envergonhei de você. E ele falou, calma, comecei a boa obra e eu vou completar na sua vida até o dia de Cristo Jesus. Estamos juntos. Estamos caminhando. E aí as coisas começam a acontecer nas nossas vidas, amém, amados? E nós vimos uma conversa, irmãos, muito franca aqui. Caim, ele ofereceu lá, sacrifício ao Senhor, o holocausto, as suas ofertas ao Senhor. E o Senhor não aceitou a dele. Não vamos entrar no mérito aqui, que não é hoje o cerne da questão. Mas o Senhor não aceitou. Aceitou a de Abel, mas não aceitou a de Caim. Irmãos, quando isso acontece com Caim, porque, irmãos, ele conviveu com o aparente fracasso, irmãos. A estrutura emocional dele muda. Primeiro, irmãos, ele muda como pessoa. O Senhor chega para ele e fala, por que você anda irado? E por que está decaído o seu semblante? Irmãos, se o Senhor vem com essa interrogação, por que aquilo aconteceu, estava acontecendo? É porque ele não era assim antes, amém, amados? Ele não era. Irmãos, nós temos que tomar um cuidado enorme, porque a primeira coisa, quando nós estamos emocionalmente abalados, é mudarmos a nossa forma de viver, choramos quando queríamos sorrir, sorrirmos ironicamente quando deveríamos chorar, tratamos mal, irmãos, quem está nos tratando bem, começamos com aquela conversa, pastora Laura, eu era assim, pastora, eu já fui assim, eu já me comportei dessa maneira, sabe o que é isso, irmãos? Nós temos o nosso emocional manipulando o nosso estado de vida, quantas e quantas pessoas hoje não eram, não são, melhor dizendo, em termos de personalidade, o que gostariam de ter sido, ou o que já foram? E começam a dizer, não é o tempo, a luta endurece o coração, com o tempo nós mudamos, com o tempo nós vamos nos comportando dessa maneira, não irmãos, em nome de Jesus, não deixe essa cegueira entrar no teu coração, amém? E o Senhor vai em direção a Caim, fala, o que que aconteceu? Me permita essa palavra, o antropomofismo, a linguagem de homem, para com Deus, meu amigo, estou te achando diferente? Gente, se anda irado, você não é assim, isso não combina com você, seu semblante decaído, cadê aquele Caim, que corria nos campos, pegava a vaca, a ovelha, gritava e dizia, opa, mais uma, cadê você? Aonde que você se perdeu, Caim? Não faça isso, esse não é você, essa não é a sua história, não se esconda dessa maneira, não queira se proteger dessa forma, amor, amados, nosso próprio Deus diz o seguinte, irmãos, quem não se tornar como uma criança, quem não voltar, irmãos, aquela essência que Deus deu, não é digno do reino dos céus, perdemos, irmãos, visão de reino, perdemos a nobreza do reino, perdemos a dependência do reino, porque nos afastamos da essência que Deus nos criou, por isso, irmãos, quando o Senhor vai falar, a igreja em Apocalipse, fala, lembra-te de onde caiu? Volta! Volta! Pratique as primeiras obras, amém? Volta! Volta! Volta a fazer o que eu te coloquei para fazer, volte atrás! E o Senhor, irmãos, tem essa conversa com Caim, mas há uma melidrosidade muito grande nele, irmãos, que leva ele a mudar de comportamento, porque, aos olhos dele, ele fracassou, fracassei! E muitas vezes, irmãos, esses comportamentos são simplesmente uma fuga, irmãos, de não sermos mais uma vez, entendeu? Motivados a voltarmos a fazer aquilo, não, não quero mais, a dor foi grande, o meu orgulho foi ferido, então, de tudo que eu acho que pode me motivar, a voltar a fazer o que eu deveria fazer, eu me afasto! E nós vimos esse comportamento com Caim, com nada mais, nada menos do que o próprio Deus, irmãos! O orgulho no coração tem matado os sonhos, Há algum tempo atrás, conversando com um dos meus parentes, irmãos, mais velhos do que eu, os senhores lá, e ele falando assim comigo, meu filho, como eu me arrependo, eu falei o quê? Ele, rapaz, certo dia, eu estava na sala de aula, a professora me tratou dessa maneira, assim, 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 assado, e eu me senti humilhado, e naquele dia ela falou que ia me colocar de cartiga, eu pulei a janela da escola, e nunca mais voltei numa escola, nunca mais voltei numa escola, e eu, eita, misericórdia foi, era criança para adolescente naquela hora, cheguei em casa, pai, não quero ir mais para a escola, não nasci para ser isso, aquela professora não sabe o que quer, está me humilhando, e meu pai falou, não, já que você não quer ir para a escola, vai trabalhar, dali eu comecei a trabalhar, ganhei meu dinheiro e tudo, só que hoje eu me arrependo, diga-se de espaçade, irmãos, nessa conversa, ele tinha vindo até mim, pedir dinheiro emprestado, sabe para quê? Para conseguir sepultar um filho, que nem isso, ele tinha na vida, e a palavra dele, irmãos, foi o seguinte, como eu me arrependo de naquele momento, ter ficado irado com aquela professora, e ter feito uma coisa errada, ou seja, irmãos, a família dele, ele tudo tinha crescido, por causa de baixo, entendeu irmãos, da consequência, de uma decisão, que ele tomou, quando estava emocionalmente estável, todos os filhos, foram criados, debaixo daquela consequência, porque eu conheço, o estado da família, eu sei, que eles eram bem carentes, porque, emocionalmente estável, ele deixou, que o orgulho dele, o manipulasse, e agora irmãos, não tinha dinheiro, para fazer um sepultamento, de um filho, e ele pega, e para, e diz, como eu me arrependo, conheceu igrejas, esteve nas igrejas, ouviu ministrações, mas o emocional irmão, manipulou o destino dele, não confunda as coisas, amém amados, sim ou não, vocês estão me entendendo? Caim estava diante, do próprio Deus irmãos, não estava diante, de outra pessoa, não era diante, de um sacerdote, mas irmãos, a dor, dessa emocionalidade, fragilizada, fez com quem, ele desconsiderasse, uma palavra divina, direta para ele, olho no olho, muitas vezes irmãos, nós, expressamos, como é terrível, e desastroso, alguém que nessa área, não está estável, e aos nossos olhos, é o seguinte, não, Deus tudo resolve, sim, mas Deus lhe fez, alma vivente, e ele fala, presta atenção, na sua alma, observe isso, aí ontem, me chega um recado, de alguém, pastor misericórdia, o cara conhecia Deus, o cara sabia de Deus, disparou, cinco vezes, contra a esposa, não acertou, e se suicidou, onde estava Deus, Deus estava falando, se procederes certo, serás aceito, agora, se procederes errado, o pecado está na porta, o seu mal, será contra ti, mas a ti, cumpre, dominá-lo, seja estável, a coisa está difícil, segura a onda, vamos consertar, incline o coração, o fracasso pode ser hoje, mas faça o que é certo, que vai dar certo amanhã, vai dar certo, precisamos irmãos, ver isso, e às vezes, Deus está falando, meu filho, não é essa oração, a oração é, meu Deus, me ajude a voltar, e fazer o que é certo, a oração irmãos, é a mesma do Salmo 142, Senhor, tira a minha alma, do Cáceres, para que eu possa louvar o teu nome, os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem, a oração é como Davi, ô minha alma, confia no Senhor, aquieta a minha alma, pois ainda eu louvarei a Deus, a coisa não está certa agora, mas vai dar certo, essa oração irmãos, calma a alma, calma, 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 não faça besteira, segura a onda, espera no Senhor, tenha fé, vai acontecer, eu vou fazer o que é certo, o certo não é espancar, o certo não é bater, o certo não é isso, o certo não é aquilo, o certo não é abandonar, o certo não é desistir, o certo é esperar em Deus, então vou esperar, pronto, deu, aí o diabo vai se aproveitando irmãos, e começa a dizer, o Senhor não te ama, olha o que aconteceu com você, olha o estilo de vida, olha Abel, olha Abel, o Senhor não te ama, e Deus estava do lado dele falando, estou aqui, vamos acertar, estou aqui, deixa a ira, estou aqui, se estabiliza emocionalmente, estou aqui, muda esse seu sebrante decaído, estou aqui com você, mas ele irmãos, desvia o foco, dá atenção, que deveria ser ele, as suas emoções, e coloca o foco em Abel, que não tem nada a ver com a história, e aqui queridos, eu quero te dar, em nome de Jesus, preste atenção, um conselho, se você tem aversão, pelo que é certo, e pelo que é santo irmãos, cuidado, que o diabo, pode estar manipulando, as suas emoções, ele cria aversão, pelo santo, isso não é de nada, ele cria aversão irmãos, pelo que é certo, por Abel, o irmão, eu vou te falar uma coisa, aqui é uma escola bíblica, dominical, queridos, o que eu cruzo de cristão, dizendo, não tem nada a ver pastor, ô pastor, eu vivi na igreja, o tempo todinho, mas aquilo não tinha nada a ver, de domingo a domingo, na igreja, de estar em célula, de estar em discipulado, eu vou te falar a verdade, hoje eu saio com minha galerinha, tomo a minha cervejinha, entendeu, vejo o meu sozinho aí, é, de, 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 da música aí, sertaneja, entendeu, vejo isso, e vou te falar, eu acho que a sua espiritualidade, tem que ser saudável, eu tenho o meu tempo lá com Deus, não tem mais nada a ver, talvez porque fez o que foi errado, agora irmãos, começa a dizer, não, deixa eu matar agora, toda a espiritualidade, tudo que é espiritual, eu vou matar, vou começar de Abel, rejeitou o que era certo irmãos, o que era certo agora é errado, é digno de morte, o que ele buscava, porque algo errado aconteceu, que ele não alcançou naquele momento, agora ele vai e mata, o que ele viveu, o que ele aprendeu, com Adão, com Eva, com o próprio Deus irmãos, que o levou até ali, agora é tudo errado, tem que ser eliminado, tem que ser morto, tem que acabar, cuidado irmãos, com pensamentos que tem brotado no teu coração, eu não posso agir irmãos, pela minha vontade, mas eu tenho que agir pelo que é certo, não é porque a minha vontade, é estar irada naquele momento, em relação àquilo que eu tenho que fazer, o que é certo irmãos, sempre será certo, diga amém, e às vezes irmãos, nós entramos por um caminho, e as consequências são enormes, sobre as descendências, sobre toda a nossa história, semana retrasada, atendi um cristão irmãos, e ele marcou pastor, vamos conversar, eu não quero ir para a igreja, você pode ir para o lugar? Pode, nós tivemos um lugar adeus, sentando, conversando, ele falou, minha família acabou, tudo acabou, tudo, tudo não tem jeito, eu não sei como que vai ser, e fulano de tal está assim, você conhece, ciclano está assim, e minha esposa está dessa maneira, e meu casamento está indo para o buraco, e tudo, eu falei, querido, você tem que voltar para Deus, eu tenho acompanhado a sua vida, eu sei que você está longe do Senhor, não pastor, peraí, eu vim conversar com o Senhor, como amigo, esse negócio de pastor, pelo amor de Deus, eu nasci nisso, eu falei, e como você era antes? Não era melhor, pois aí que está querido, você se frustrou em algum momento, e deixou de praticar o que é certo, ouça irmãos, ouça o que eu vou dizer, uma vez que você esteve junto ao Senhor, o diabo vai vir contra você, para matar, roubar, e destruir, ele não vai vir para sorrir com você, a Bíblia diz irmãos, uma vez que a casa esteve cheia, e ela ficou vazia, ele sai e volta com, sete, sete vezes piores, até antes irmão, só tinha uma rejeição dele ali, mas agora irmãos, o negócio estava tão feio, que ele intentou, já cogitou matar o seu irmão, e foi lá e matou, foi lá e matou, aí as consequências vieram irmão, sobre ele, o Senhor falou que toda a descendência dele, seria maldita, e tudo por uma ação dele, pastor, porque eu sou ministro isso hoje, porque eu creio os queridos, que há uma oportunidade, para as nossas vidas, creio que Deus, nessa manhã, está falando comigo, com você, e com quantos precisarem aqui meu filho, você está perto de mim, mas a sua emocionalidade, precisa ser restaurada, para eu te levar, no lugar que eu tenho para você, precisa, se Deus nos dá oportunidade, de ouvir uma ministração dessa, é porque Ele fala, há novos tempos, para a sua vida, está aqui, está aqui, talvez você esteja dizendo, pastor, eu já estava criando a versão, pelo que é santo, só Deus sabe, a minha luta para vir à igreja, só Deus sabe, a minha luta para estar no congresso, só Deus sabe, a minha luta para abrir mão, de um domingo de manhã, de um domingo à noite, só Deus sabe, eu já estava criando, uma aversão, pelo que é certo, assim, como Caim, criou a versão, por Abel, e pela palavra de Deus, pois hoje, Deus está falando, a oportunidade, de restauração, na minha e na sua vida, amém amados? E aí as coisas, foram se complicando, e hoje irmãos, em rápida palavra, rápida mesmo, eu quero falar, de alguns procedimentos, que nós devemos tomar irmãos, quando as coisas, dão errada, quando essa questão, do fracasso, vem, abala a nossa alma, seja irmãos, por uma ação minha, por uma ação dos outros, que muitas vezes, nós temos culpa, e como a Abel, tinha toda a culpa aqui, ou quando nós, não tivemos também, não tivermos alguma culpa, mas algo, veio sobre nós, preste atenção, numa coisa irmãos, se você, nunca foi humilhado, irmãos, você vai ser, vocês estão me entendendo? Sim ou não? Irmãos, apenas os humilhados, serão, se você, não passar, pelo caminho, da humilhação, você nunca vai chegar, a exaltação, a, 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 essa, essa saúde emocional, doentio, me permita, usar a saúde, a palavra, ela não nos permite, irmãos, passar, por um caminho, de humilhação, mas a Bíblia fala, tende em voz, o mesmo sentimento, que houve, em Cristo Jesus, segundo, não confunda irmãos, humilhação, com punição, humilhação, é quando o outro, não tinha razão, de fazer o que fez, com você, e resolveu fazer, sim ou não? E a Bíblia diz, que esses, que suportam, a humilhação, é que serão exaltados, ou seja, o cara, não tinha razão, de fazer o que fez, e, fez, irmãos, se você, merecia, não foi humilhação, foi punição, vocês estão me entendendo? Aí a punição, irmãos, tem níveis, pode ter sido, uma punição branda, ou uma punição forte, mas se eu merecia, irmãos, isso não é humilhação não, isso é punição, agora, a humilhação, é quando eu falo, eu não mereço, Deus sabe, que eu fiz o melhor, Deus sabe, o tanto que eu quis acertar, agora, Ele, colocou calúnias, contra mim, um exemplo, Ele, quer me destruir, Ele quer tirar meu trabalho, meu emprego, quer tirar isso tudo, mas em nome de Jesus, eu quero dizer, que a graça do Senhor, vai repousar sobre Ele, meu coração está tranquilo, eu não vou pagar, o mal, com o mal, eu suporto, mesmo não merecendo, Senhor, não deixe, meu coração mudar, é diferente, amém amados, agora, se você está merecendo, é punição irmãos, não entra nessa conversa não, não entra, os humilhados, serão exaltados, mas as pessoas, hoje em dia, não suportam mais, passar a humilhação, a Bíblia diz irmãos, que o quê? Adiante, dos humildes, vem o quê? A honra, mas junto com a soberba irmãos, vem a desgraça, em outras traduções, a penúmbria, numa tradução mais antiga, a bancarrota, que só os antigos sabem, o quê que é isso? Junto, junto, então às vezes irmãos, Deus criou, me permita uma palavra, Deus criou uma situação, para que você passe, por uma aparente humilhação, para ver o seu comportamento, para te exaltar, porque um princípio bíblico, os humilhados, serão exaltados, amém, sim ou não, é um princípio, ali o de Caim, nem era humilhação, era uma punição, porque ele fez o que era errado, mas a gente tem que ter isso, na nossa cabeça, primeiro, ouça aqui comigo, tenha uma memória, perdoadora, amém, sim ou não, memória tem vida, memória é viva, memória é atual, memória não fica no passado, vocês estão me entendendo, então, independente, do que aconteceu, com você, se você, quer ter uma saúde, emocional estável, tenha, uma memória, perdoadora, quando essa memória, vier, o perdão, tem que estar nela, um dos exemplos, clássicos, que nós vemos, na palavra do Senhor, é de José, José, José tinha uma palavra de Deus, um sonho, o Senhor deu dois sonhos a José, um que a lua, as estrelas e o sol, se dobravam diante dele, e outro lá, dos feixes de milho e tudo, irmãos, dos doze, que se dobravam diante dele, e o pai dele chega e fala, meu filho, você quer dizer que, eu, e seus irmãos, vamos te reverenciar? o Senhor já tinha ministrado algo, no coração de José, talvez ele pensasse, caramba, eu vou crescer, vou ser ilustre aqui, e eles vão, se sentir honrado, em ter alguém ilustre aqui, nessa família, mas não irmãos, quem deveria ajudar José, colocaram ele numa cova, e não colocaram para ele ficar na cova, colocaram para matá-lo, para matá-lo, colocaram ali para matá-lo, aí, um que eu não me lembro, se eu não me engano, foi Judá que livrou ele da morte, foi? Não me lembro, Rubens, um deles fala, gente, a gente não pode fazer isso com o nosso irmão, vai ter o sangue do nosso irmão, nas nossas mãos, não, vamos vender ele para o Egito, quem tinha pretensão de ser rei, agora é escravo irmãos, escravo, entendeu? Vendido, por quem talvez ele contava, que poderia ajudá-lo, porquê que ele tinha para ajudar irmãos? Família, é na verdade, ele não tinha ninguém irmãos, mas quem deveria ajudá-lo irmãos, agora joga numa cova, vende, para o Egito, mas irmãos, porquê anda irado você, e porquê anda decaído o seu coração? José, não deixou que houvesse essa manipulação de caráter na vida dele, ele é vendido para potifar, e a excelência irmãos, estava no coração dele, amém irmãos? Deixa eu te falar irmãos, as realizações não vem só de um sonho, a realização irmãos, vem da essência do nosso coração, a nobreza que ele seria pastor Ricardo, não estava só no sonho, a nobreza, o nobre que ele seria pastor Daniel, já estava semeado no coração dele, quando ele chega diante de potifar irmãos, qual que é o comportamento? Nobre, saiu o que estava no coração dele irmãos, emocionalmente estável, mesmo diante do caos, vocês estão me entendendo amados? Mesmo diante do caos, emocionalmente estável, se comporta de tal maneira irmãos, que ele reina na casa de potifar, potifar entrega nas mãos dele irmãos, o espinho não tem que ser grande para furar irmãos, o espinho ainda quando pequeno fura, e lá irmãos, ele se destaca, ele chama a atenção, potifar entrega tudo na mão dele, menos a esposa dele, irmãos, aquela mulher vem e se encanta, por quem? José, alguém poderia falar, agora você vai pagar, fizeram com você a sua oportunidade, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, José, a olhos humanos, nunca teria condição de casar irmãos, ele era um escravo, para ele casar, o senhor dele tinha que autorizar, alguém poderia falar, oportunidade que caiu na mão dele irmãos, mas irmãos, ele não deixou ser manipulado, por essa instabilidade, e ele foge das garras da mulher de potifar, e como recompensa, da fidelidade dele a potifar, potifar o joga na cadeia, mais uma vez, humilhado, quando ele vai para a cadeia de novo, irmãos, a memória perdoadora entra em ação, a nobreza, toma conta do coração dele, mais uma vez, ele se destaca na cadeia, e ganha as chaves da cadeia irmãos, irmãos, não tem a ver com o que está ao seu redor, tem a ver com o que mora no teu coração, ouça isso irmãos, não tem a ver com a circunstância, em que você está envolvido irmãos, tem a ver com a nobreza de Deus, se ela está ou não no teu coração, ele não conseguia produzir, o que não fosse a essência dele amados, agora se ele deixasse o emocionalmente dele, ser abalado, igual foi com cair irmãos, com certeza, ele tinha matado potifar, tinha matado a mulher, tinha matado o carcereiro, tinha fugido, entendeu irmãos, tinha dado pé no mundo, emoções irmãos, manipulam a nossa espiritualidade, e mesmo no caos, no cárcere, mais uma vez, ele se destaca, exerce o chamado de Deus para ele, porque ele não só tinha sonhos, como também tinha a revelação dos sonhos, não endurece o coração, contra o que era certo, Deus te criou também José, para ter interpretações de sonho, então ele faz o que é certo, é ou não é verdade? Eu costumo dizer irmãos, que quem tem caráter, não precisa de motivação, para fazer o que é certo, ele faz o que é certo, é porque é certo fazer, e ele sabia, se Deus me deu isso, é certo interpretar, então eu vou interpretar o sonho, interpreta o sonho do padeiro, interpreta o sonho do colpeiro, fala com o colpeiro, daqui três dias, você vai estar servindo de novo, na taça do rei, e fala para o padeiro, daqui três dias, os abutus vão ter que comer na tua cabeça, faz, independente do caos, que estava metido irmãos, e olha a nobreza do coração dele, ele tinha tanta certeza, que aquilo ia acontecer, que Deus estava com ele, diante daquele dom, que Deus lhe deu, que ele vira o colpeiro e falou, lembra-te de mim, quando estiveres diante do rei, o sonho lá atrás irmãos, ainda estava vivo, a dor irmãos, não deixou, a dor, não apagaram irmãos, os sonhos dele, a história nós conhecemos irmãos, e não vamos demorar aqui, se não vai, Davi irmãos, o outro de memória perdoadora, quando ele chega para lutar lá, para ver os gigantes, os irmãos falam, o que você veio aqui ver de novo? eu conheço você seu enxerido, está aqui de novo, xeretando as coisas, ele falou, o que eu fiz com vocês dessa vez rapaz? tamanha foi minha maldade, só estou olhando essa coisa aqui, ele era perseguido pelos irmãos dele irmãos, mas quando ele está diante irmãos de Saul, ele não conta as mazelas dele irmãos, ele conta as vitórias, oh rei fica tranquilo, eu já matei um leão, eu já matei um urso, e o Deus que me livrou lá, quando eu estava pastoreando para o meu pai, quero te dizer uma coisa, esse mesmo Deus, vai me livrar diante desse gigante, talvez se fosse outro chegasse, oh rei, ninguém me quer não, fique tranquilo, menos um não faz diferença, meu pai, meu pai me coloca lá de trás das malhadas, eu não moro dentro de casa não, meus irmãos ficam me perseguindo, acho que eles querem minha morte mesmo, fique tranquilo rei, se eu morrer, ninguém vai chorar por mim, nada irmão, ele começa a trabalhar as vitórias de, Deus, um, uma memória perdoadora, uma memória irmãos, que só traz com ele as coisas boas, eu matei um leão, eu matei um urso, Deus me deu a vitória, que não traz os dias de sofrimento, que não traz os dias de solidão, que não traz os dias passando fome, sozinho, entre urso, leão, lobo, sozinho, esquecido, lá de trás das ovelhas, não traz não irmãos, uma memória que traz a vitória de Deus, sobre a vida dele, muda irmãos, talvez Caim falasse, eu já fui aceito pelo Senhor, a Bíblia fala, quando chegou o tempo, então eles sabiam que tinha tempo em tempo irmãos, provavelmente já tinha acontecido outras vezes, Caim irmãos, provavelmente já tinha sido aceito, porque a Bíblia chegou-se o tempo das ofertas, então ele já tinha aprendido com o pai dele, já tinha aprendido com a mãe, ele já tinha, e ele sabia o que era certo, Deus não precisou falar para ele o que era certo, porque ele sabia, era dele falar, oh meu Deus, como foi lindo aquele dia, e aquele verão passado, eu passei a noite todinha, te adorando, e como eu ouvi tua voz, eu ouvi coros celestiais, e quando eu era criança, quando meu pai estava me ensinando, como eu sentia a tua presença, Senhor, oh Senhor, eu vou fazer, oh Senhor, eu espero no Senhor, eu quero te louvar, mas ele não traz essa memória irmãos, não existia uma memória perdoadora, por isso irmãos, o coração dele irmãos, é contaminado, traga sobre si irmãos, uma memória perdoadora, amém amantes? perdoe a você mesmo, perdoe o que te fizeram, talvez você mesmo tenha feito coisa errada, mas fala Senhor, hoje eu quero fazer o que é certo, há tempo irmãos, enquanto a vida, a esperança, e se tem vida, e vida em Deus, a esperança é multiplicada, amém amantes? traga memória, o que te pode dar esperança, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus irmãos, me permita essa palavra, Ele pode fazer em um dia, o que você não fez a vida todinha, em um único dia irmãos, Deus pode fazer na sua vida, o que você não fez a vida todinha, faça o que é certo, Deus hoje está falando para você, meu filho, eu não me esqueci do que eu te prometi, meu filho, eu não me esqueci das promessas, eu sou seu Deus, eu sou seu pai, se quiseres e me ouvir, descomerais o melhor dessa terra, eu te gerei, eu te conheci, a substância ainda informe, em mim você é mais do que vencedor, eu te trouxe para ser cabeça, aqui nessa terra e não cauda, faça o que é certo, que você vai ser aceito, faça, e quero terminar irmãos, essa nossa conversa dizendo, tenha uma mente limpa, a mente limpa irmãos, faz toda a diferença diante de Deus, o Senhor não vê como o homem vê, o homem vê a aparência, porém irmãos, Deus vê o coração, talvez é uma preocupação muito em você, com o estado físico, de estar presente, onde os outros acham, que você deveria estar, e com isso agradar os outros, mas o Senhor irmãos, não está olhando, a sua manifestação carnal, Ele está olhando irmãos, o seu coração, e o que Deus cobra de você, é uma mente limpa, um coração puro, porque Ele não olha como o homem vê, o homem vê a aparência, o homem vê os dotes, o homem vê a inteligência, mas Deus está falando, meu filho, nessa manhã, eu quero ver o teu coração, é o teu coração que me importa, nessa manhã, não há irmãos, impossível para Deus, em nenhuma das suas promessas, agora Deus olha, o seu coração, em nome de Jesus, não queira chegar, para jogar na minha cara, aquele pastor lá, um dia eu falei com ele, ele me desprezou, pois eu vou fazer, e quando acontecer comigo, ele vai ver, coração irmãos, contaminado, aí você não está fazendo o que é certo, vocês me entenderam? você não está procedendo o certo, você não está procedendo o certo, você tem que fazer irmãos, com o único objetivo, ser aceito por Deus, se fizeres bem, é certo, que serás aceito, todavia, se procederes mal, eis que o pecado, já as aporta, o seu desejo, será contra ti, mas a ti, cumpre e dominaram, por isso, nessa manhã, que Deus está falando, meu filho, faça o que é certo, faça o que é certo, que a sua história, vai ser mudada, se procederes mal, a sua história, será comprometida, quero terminar, recitando, o que, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, diz, é um dos textos, irmãos, que eu uso, quando eu estou, nos meus momentos de crise, escandalizou agora, não é irmão, tenho esses momentos, meu, que parece que você está, oprimido, sabiam, aí eu uso muito, esse texto, eu falo, o primeiro homem, pode ter sido feito, alma vivente, mas o segundo homem, o segundo Adão, que foi Jesus Cristo, e eu estou nele, ele me fez, espírito vivificante, por isso, eu declaro, o espírito de vida, está sobre mim, eu não sou manipulado, por uma alma vivente, eu sou dirigido, por um espírito vivificante, para a glória, do Senhor, constantemente, irmãos, eu uso, esse texto, na minha vida, tomo posse, desse espírito vivificante, mesmo que eu não consiga, uma alma vivente, seja abatido, mas eu quero dizer, no segundo Adão, em Jesus Cristo, nós somos, espírito vivificante, espírito de vida, venha sobre mim, e aí irmãos, você consegue, ter uma memória perdoadora, você consegue, ter uma mente limpa, você consegue, ter uma história, de gratidão, porque o espírito, de Deus, te vivifica, quantos entenderam, diga amém, queria te convidar, a ficar de pé agora, que dê nome de Jesus, Amém, 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 Amém,